O cardeal Dom Adilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, explica que a festa do Sagrado Coração de Jesus teve início no final do século XVII. A festa do Sagrado Coração de Jesus será celebrada amanhã. A festa do Sagrado Coração de Jesus foi entrando na igreja aos poucos, sobretudo no século XVIII, final do século XVII, 1670, por aí, e para isso contribuíram dois santos, São João Eudes, um sacerdote francês, um místico, e depois também Santa Margarida Mariella Coque, uma mística francesa também. E aí a devoção se espalhou bastante, e o Papa São Pio IX, não é santo, o Papa Pio IX estendeu a comemoração do Sagrado Coração de Jesus a toda a igreja latina. Isso em meados do século XIX, 1850, aí alguma coisa. Então, esse é um pouco histórico da comemoração do Sagrado Coração de Jesus como festa. Porém, a motivação é bíblica e é antiga, portanto, se nós olharmos na Bíblia, a referência ao coração como símbolo, ou como referência da identidade da pessoa, como sede da identidade da pessoa, é muito frequente. Já desde os tempos mais antigos, parece muito a referência ao coração, até mesmo para dizer que as pessoas endureciam o coração, para dizer que tinham má vontade, ou que não queriam obedecer, ou então eram de bom coração. No primeiro mandamento da lei de Deus, já se recomenda amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, né? Significa de maneira inteira. E é claro que isso perpassa o Novo Testamento também, e ainda mais porque na crucificação de Jesus, o soldado perfurou o coração de Jesus e dele saiu sangue e água. Então, é um simbolismo muito bonito e explorado na igreja, desde os tempos da patrística. A festa do Sagrado Coração nos convida a imitar o coração de Jesus, que é um coração bom. E na solenidade do Sagrado Coração, ainda mais, se acrescenta a oração pela santificação do clero. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, instituiu esta intenção relacionada à solenidade do Sagrado Coração. Dia de oração, dia mundial de oração pela santificação do clero. Então, os nossos padres também vão se reunir, vão ter as suas celebrações, celebração penitencial, no momento de oração, de adoração, Santa Missa. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, e aí